Bem, eu vou tentar fazer um vídeo sobre os famosos pincéis GUI do GIMP, os pincéis dinâmicos com várias dimensões. Bom, eu vou pegar o exemplo que o Dantomi fez, que é um um ao rei de três dimensões, que é composto X, Y e Z. No X eu tenho dois aspectos. Que são positivo e negativo. Negativo. No Y eu tenho três. Na verdade era assim, né? Um, dois, três, quatro. Três aspectos. Que é, na verdade é quadrado, um quadrado com risquinho no meio, uma bolinha com outro risquinho no meio e um triângulo com outro risquinho aqui. E o Z, quatro aspectos. No sentido da rotação, então eu tenho 0, 90, 180 e 270 graus. Ok? Esse aqui, o primeiro nível, vai ser incrementado. O segundo nível é random. O terceiro é angular. Ok. O Dantom esteve explicando a questão das caixinhas, então eu achei interessante fazer um exemplo com essas benditas caixinhas. Vamos ver se eu consigo, se meu exemplo é, é certo. Então, nós temos uma caixinha, um box, inicialmente, que contém todas as dimensões. Então, a gente começa pela primeira dimensão, um box, que contém duas dimensões. Aí, a primeira, que é o primeiro aspecto. Segunda, sempre a primeira dimensão, né? Mais o segundo aspecto. Ok? Esse aqui, seria o dos negativos. Os negativos. E aqui, ficaria os positivos. Ok? Aí, o que acontece? Bom, eu vou pegar a primeira caixinha da primeira dimensão e fazer uma outra caixinha com mais detalhe, né? Aí, eu tenho essa caixinha aqui. E essa caixinha da primeira dimensão, do primeiro aspecto, contém outra caixinha, outras três caixinhas, que são aquelas de segunda dimensão. Segunda dimensão, segunda dimensão, segunda dimensão. Esse aqui é o primeiro aspecto da segunda dimensão, que seria esse aqui, né? O quadradinho com risquinho no meio. A bolinha com risquinho no meio. E o triangulinho com risquinho no meio. Ok? Aí, na terceira dimensão, é uma outra caixa dentro de cada uma dessas caixinhas aqui de segunda dimensão. Então, a caixinha de terceira dimensão, na verdade, é essa aqui. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar essa do quadradinho com risquinho no meio, né? E o que que acontece? Acontece que eu tenho na terceira dimensão, o que que eu tenho? Eu tenho quatro aspectos, aqueles relativos à rotação, certo? Então, eu vou ter quatro caixinhas aqui dentro, cada uma contendo um aspecto, né? Aqui, vamos facilitar, começando pelo zero grau, né? Aí, essa segunda caixinha aqui, ela vai conter o quê? O meu, essa aqui é zero grau, vai conter aquela de 90, que é essa aqui. 90, zero grau. A terceira caixinha vai conter aquela de 180, né? Que praticamente é igual àquela de 180. Aí, depois, a última caixinha, que é novamente, que é aquela de 270 graus. E aí, nós temos o esquema. A mesma coisa acontece para o negativo, né? Para o aspecto negativo da primeira dezena. Em cada uma dessas, né? Em cada uma dessas, eu vou ter uma caixa, uma caixa, onde vou ter os três aspectos, os dois aspectos da segunda dimensão, né? Os três aspectos. Só que, dessa vez, eu vou ter invertido, né? E aí, o outro quadradinho, eu vou ter invertido. A mesma coisa, né? A mesma coisa vai acontecer para a terceira dimensão, né? Aí, eu vou ter, novamente, a caixa. Caixa da terceira dimensão. Caixa da terceira dimensão. Quatro aspectos. E aí, o que que eu vou ter? Na primeira, eu vou ter zero graus, né? Vamos supor que é esse aqui. Aí, depois, eu vou ter o de 90. Aí, depois, eu vou ter o de 180. 180, 90, zero. E, finalmente, a última, de 270 graus. Ok. Bom, eu acho que a análise, aqui nós temos terceira dimensão negativo. Aqui, nós temos terceira dimensão positiva. Aqui, nós temos segunda dimensão positiva. E aqui, nós temos segunda dimensão negativa. E, finalmente, primeira dimensão, com as duas... Que saco! Com as duas aspectos. Bom, eu acho que esse aqui é o exemplo do Danton. Eu acho que é bem explicativo e fácil. Agora, vai seguir um outro vídeo para explicar como... Como tudo isso vai parar nos layers do GIMP, né? Que é uma outra história. Vai nessa daqui, sabe? Que é uma alguma coisa mesmo? É, tuve ela. Somehow vai cê-la. Mas o preço prostial? Isso é uma coisa do소. Ou seja, o mundo faz não.